Vamos falar hoje de vida nas cidades, o que que muda com pandemia, o que que chacoalhou da forma como a gente vive. Eu acho que mais e mais pessoas começam a ver onde esses sistemas são usados inapropriadamente e tentam resistir a sua implementação. É preciso não pensar no processo de desfabilizar, mas eliminar pobreza, eliminar desigualdade e conseguir focar nas nossas potências. Hoje a gente vai falar de vida nas cidades. Acho que todo mundo percebeu que a vida urbana foi chacoalhada pela pandemia. O Brasil é um dos países mais urbanos do mundo. Só para ter uma ideia, um estado como o Rio de Janeiro tem mais de 98% das pessoas vivendo em cidades. Isso por um lado é bom, porque os aglomerados urbanos são mais eficientes do ponto de vista ambiental, por exemplo. Só que as cidades brasileiras não estão preparadas para situações emergenciais. A realidade do Brasil é de moradias precárias, ausência de moradia, de infraestrutura, de saneamento e de acesso a serviços urbanos. Qual será o futuro do urbanismo? É isso que a gente vai discutir hoje. Se a gente acha que os desafios das cidades brasileiras já eram grandes antes da pandemia, depois, então, é que a coisa ficou mais difícil e escancarada. A Tainá de Paula é arquiteta, urbanista e é dedicada a entender como é que o Brasil organiza os seus espaços urbanos. Ela tem um trabalho muito importante, especialmente na cidade do Rio de Janeiro. E tem se dedicado a pensar como é que esses espaços vão se reconstruir depois da pandemia. Muita discussão havia de que a gente devia pensar o adensamento das cidades, cidades mais densas, todo mundo morando meio que junto, próximo, e que isso seria até bom do ponto de vista ambiental, de sustentabilidade. Parece que a pandemia deu uma sacudida nisso, né? Sem dúvida alguma, eu te falo de antemão que a nossa forma de pensar acúmulo de capital, riqueza, necessidade de riqueza, estão em discussão, minimamente em pauta. Acho que personalidades do liberalismo e eu acho que até a postura de nações notadamente capitalistas e liberais estão refletindo a forma de produzir e construir suas riquezas e garantir, na verdade, uma agenda de bem-viver e de bem-estar social. Nesse pós-pandemia, o nosso próximo grande ciclo econômico vai ser urgente a gente pensar como é que a gente garante acesso à alimentação e acesso à água, né? A gente tem algumas cidades do Brasil já apontando para crises hídricas, crises sanitárias, antes do Covid-19. Então, eu te diria que não sei se é mais o modelo do adensamento, não o adensamento que está em questão, mas necessariamente o modelo desse bem-estar e desse bem-viver dentro da cidade. Necessariamente uma cidade que consegue ser autossuficiente, que consegue garantir acesso à água a todo mundo, independente da classe social, garantir alimentação, garantir proximidade com as suas crianças, são cidades que saem na frente no enfrentamento de qualquer vírus. Do ponto de vista da arquitetura, você acha que o jeito que a gente mora, o jeito que a gente pensa moradia e até projeta moradia, né? E a moradia no âmbito da cidade, isso também vai ser transformado depois desse momento tão difícil, né? Até muito trágico que a gente está vivendo. Claro, Ronaldo, tem que ser. Falar que a arquitetura sempre bebeu das grandes transformações sociais vindas de ondas virais, de ondas de crises sanitárias, né? Até do ponto de vista tropical, malária, febre amarela, várias doenças pautaram a construção da moradia e a própria conformação das cidades, né? Pensar desde o imobiliário, né? Lançando mão de palhas, de elementos vazados, de possibilidade de inserção de materiais laváveis na sua composição doméstica, muito por conta dessas mudanças, por conta do vírus, por conta das grandes doenças. Eu vejo muito claro que a planta cachimbo, onde a gente tem roupeiro, onde a gente tem sapateiro na porta das casas, né? Até tradicionais, no início do século XX, voltam com força nesse pós-pandemia a refletir nas plantas do mercado imobiliário formal. No outro sentido, eu acho que é central a gente discutir as favelas, né? Como lidar com as favelas no século XXI e, fundamentalmente, como é que a gente pensa acesso à água como a grande agenda do século XXI. A gente passou um século XX fechando as portas e fechando as nossas cidades para a participação da água e para a ausência do verde. Eu não vejo, por exemplo, nos próximos anos, uma cidade que não acesse, por exemplo, um chafariz com água, pontos de água na cidade, onde a água seja o elemento, não só de contemplação, mas também de necessidade extrema frente à necessidade de acesso à justiça sanitária. A expressão que a gente mais ouviu falar durante a pandemia foi home office. Home office pra lá, home office pra cá, o que daria a impressão de que todo mundo estaria trabalhando dessa forma. Isso é muito longe da realidade. O fato, nu e cru, é que uma parcela muito pequena da população pôde trabalhar assim. No Brasil, somente 8,4 milhões de pessoas estiveram trabalhando em home office durante a pandemia. Lembrando que o nosso país tem mais de 200 milhões de habitantes. Em regiões mais ricas, como é o caso do sudeste, 13% apenas da população adulta ocupada trabalhou em home office. Já em regiões como o norte, foi 4% da população. No nordeste, pouco mais de 7% da população trabalhando em home office. Então, essa ideia de que o home office é a nova forma que a gente vai trabalhar, não poderia ser mais errada no contexto do Brasil. Home office, aliás, no nosso país, virou um indicador de desigualdade. O Renato Meirelles é uma das pessoas que mais entendem de vida na cidade no Brasil. Ele é fundador do Instituto Locomotiva e trabalhou também no Data Favela, um instituto de pesquisa que tem por objetivo justamente compreender como é a vida nesses espaços urbanos que enfrentam enormes desafios no Brasil. Durante a pandemia, ele participou de vários projetos de auxílio emergencial durante esse momento tão difícil. As nossas pesquisas agora tornaram ainda mais claro algo que a gente já alerta há muito tempo, de que, por mais que, por exemplo, o vírus seja um vírus democrático, no sentido de atingir, poder matar pobres e ricos, os anticorpos sociais de um país desigual como o nosso não são nem um pouco democráticos. Tem parte da elite que estava incomodada com a falta de álcool em gel. 46% dos lares das favelas brasileiras, é isso, só para o pessoal ter uma ideia, são 14 milhões de moradores de favela, tem mais favelado que gaúcho no Brasil. 46% dos lares não tem água encanada. Essa questão da desigualdade ganhou uma gravidade com a pandemia muito grande. E a questão é se a nossa sociedade vai aprender com isso para resolver essa desigualdade no pós-pandemia. O que a gente precisa fazer para pensar o território de favela não como ser nessa área de precariedade, mas como sendo uma área integrada à cidade, com acesso à mobilidade, infraestrutura, educação e assim por diante? Tem um início que está longe de ser suficiente, mas que precisa ser entendido, que é enxergar a favela na sua potência. Antes da pandemia, os moradores de favela movimentavam 119 bilhões de reais por ano. Isso é mais do que 20 estados da federação. É o consumo das favelas. Então tem muita potência. Uma potência que cresce quando você tem moedas sociais, quando você tem um incentivo ao empreendedorismo local. Você tem exemplos de favelas em que, por ter moeda social, o IDH cresce três vezes mais do que a média do Brasil. Você tem uma outra questão que tem a ver com os direitos básicos. Porque ou a sociedade socializa as suas riquezas, ou todos pagarão o fruto da exclusão social que existe no nosso país. E quando eu estou falando de direitos básicos, nós estamos falando de acesso à educação, acesso à iluminação pública, acesso a saneamento básico. Até aí, está mais fácil da gente conseguir avançar. Tem questões muito mais complexas, como, por exemplo, a regularização fundiária. São pessoas que não têm a posse definitiva da terra, mesmo tendo pago por elas. Essa é uma questão mais complexa, que não tem um exemplo definitivo, mas é algo que precisa ser enfrentado. Gente, não tem jeito. O lugar que a gente vive é a cidade. Então, é por isso que é importante pensar tecnologia, como é que a gente se relaciona com outras pessoas, como é que a gente vive, como é que a gente trabalha, qual é a infraestrutura e como cuidar das pessoas no plano urbano. Esses são desafios que uma pandemia escancara de forma muito clara. A auto-organização se torna muito importante na favela porque a sobrevivência impõe uma inteligência social que é colocada em prática quando você começa a acionar redes de solidariedade que estão no seu cotidiano, que estão na sua proximidade. Mas isso é uma tecnologia muito importante que foi acionada e vista durante a pandemia, que eu acredito muito que é necessário que, inclusive, se reverta em políticas públicas, que consigam construir links e pontes entre Estado e associações de moradores, moradores de lideranças comunitárias. Por outro lado, também, é muito pensar como é que a gente transforma as nossas favelas em potências também de a gente pensar uma virada tecnológica, uma virada econômica e social que saia da favela e da periferia, promovendo soluções, inclusive, viáveis para a gente usar em todos os territórios da cidade. Eu, por exemplo, quero ver e discutir como é que a gente vai recuperar os nossos mananciais, as nossas águas, os nossos complexos hídricos. E a maioria das nascentes, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, estão nas favelas. Nada mais natural que a gente tenha laboratórios de testagem de qualidade de água, de possibilidade de construção, de despoluição desses mananciais nas favelas, empregando gente, fazendo com que pesquisa, ensino e extensão seja aplicada nesses territórios, assim como soluções para a citação. A gente passou um ciclo muito grande, Ronaldo, pensando que a gente ia desfavelizar as cidades. Agora a chave precisa virar. A gente precisa pensar em construir cidade e tornar, cada vez possível, o sonho de ter favelas enquanto cidade, enquanto sujeitos dessa cidade de fato. Quem não morreu da espanhola, quem dela pôde escapar? Não dê tratos à bola, toca a rir, toca a brincar. Essa é a letra de uma das principais marchinhas do Carnaval de 1919, que foi um dos carnavais mais festivos do Brasil, depois que o país sobreviveu à crise da gripe espanhola, que foi outra pandemia que deixou as pessoas trancadas em casa. Superada essa crise, o Brasil entrou em um momento de grande criatividade. Teve a Semana de Arte de 1922, teve uma década de avanços, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, do ponto de vista cultural, científico e também do ponto de vista econômico, o que só foi interrompido com a crise da Bolsa em 1929. Ou seja, será que o mundo que nos espera depois da pandemia será um mundo de avanços, de criatividade, de avanços culturais, científicos e assim por diante? Eu acho que com a tecnologia, com a conectividade, existe essa oportunidade. Eu fico imaginando, por exemplo, o impacto de uma favela conectada em 5G, com a melhor forma de tecnologia que existe. O que isso traria para o empreendedorismo, para a solidariedade, para a forma de relação e autogestão? Você tem visto experiências interessantes nesse sentido, Tainá? Eu venho acompanhando muito Paraisópolis Complexo do Alemão e Maré como potências nessa reflexão, nesse cotidiano, inserindo o debate da tecnologia. A gente tem na Maré, a gente produzindo impressoras 3D, moeda própria, realidade virtual vinda de favela. O que é que eu estou achando? É muito importante, é urgente a gente usar todos os recursos que a gente tem ainda, do ponto de vista econômico, para aplicar investimento em pesquisa, investimento no que vejo irreversível, que é o futuro. Eu me preocupo, Renato, e queria te ouvir, de que a gente talvez esteja perdendo essa capacidade de agir em nome do bem público. Em outras crises que o Brasil teve, por exemplo, com a crise hídrica, a falta d'água em São Paulo, toda a população se unindo porque sabia que se consumisse no mesmo padrão que sempre consumiu, ia faltar água. E não tinha essa de, ah, eu não vou poupar a minha eletricidade, isso é mentira ou qualquer coisa do tipo. Todo mundo se uniu para fazer aquilo. E, de repente, chega a Covid e parece que o brasileiro, ou pelo menos uma parte dos brasileiros, perderam essa capacidade de agir em nome do interesse público. A gente vive um processo de transparência. As pessoas estão revelando quem são, depois de um longo processo, inclusive, de polarização que existiu no nosso país. Nesse sentido, por mais absurdo que seja, eu estou vendo esse processo todo, tentando enxergar esse processo todo com uma arma um pouco mais otimista. Por quê? Porque no momento em que as máscaras caem, em que os pensamentos preconceituosos se afloram, em que se, de fato, tem uma radicalização, eu voltei a ter claro algo que eu confesso para você, eu estava em dúvida. Se nós brasileiros, que acreditamos na generosidade, na solidariedade, que acreditamos que só é possível existir meritocracia quando existe igualdade de oportunidades, se nós brasileiros que acreditamos que a generosidade é capaz de nos levar mais longe, que o entendimento coletivo e compartilhado dos recursos naturais podem levar a um país mais próspero. nós que acreditamos que um mais um é igual a dois e que a Terra é redonda, somos maioria, não somos maioria. E eu confesso, Ronaldo, que em alguns momentos eu fiquei em dúvida sobre isso. Então, se essa pandemia, de alguma forma, serviu para ter um freio de arrumação entre um campo civilizatório, um campo que acredita que a Terra é redonda, versus as pessoas que abriram mão da ciência, já é um avanço. Eu não canso de lembrar que o iluminismo veio depois da peixe nele. Vamos sair da pandemia, tudo bem mais pobres, mas também com uma visão mais clara sobre a desigualdade. Vamos sair da pandemia com as pessoas preocupadas com os rumos do país e do mundo, mas vamos sair da pandemia com muita gente voltando a acreditar na cultura, na arte, na ciência, na importância de ter um processo de democratização das oportunidades no país. Um debate que está preocupando os Estados Unidos e pode ter reflexo também no Brasil é que os mais ricos estão começando a fazer um êxodo das cidades, estão optando por ir morar em regiões, por exemplo, distantes, em subúrbios, em áreas rurais. Essa é uma opção que pouquíssima gente pode fazer, porque, afinal de contas, a maioria das pessoas vive e depende do território urbano. Mas essa parcela da população tem sentido que pode trabalhar por home office e não depende mais dessa aglomeração urbana. Essa tendência preocupa especialmente porque as cidades são lugares de encontro. Então, são as cidades que geram fenômenos culturais, científicos, colaboração entre as pessoas e inovação. E, mais do que isso, há uma preocupação também com sustentabilidade, porque, afinal de contas, quanto mais densa é uma cidade, mais barato é e menos uso de recursos há para se construir infraestrutura, serviços públicos e para fazer a manutenção da vida daquela população. Ou seja, o espalhamento urbano para o meio ambiente é uma péssima ideia. Uma das preocupações nas cidades é com a questão da tecnologia. Será que a tecnologia vai fazer aumentar a vigilância? Será que a gente vai ter cidades inteligentes ou cidadãos inteligentes que usam a tecnologia para exigir e fazer da sua cidade um lugar melhor? É sobre isso que a gente vai falar com Ben Green, um pesquisador do Centro Birkman, que é um dos pioneiros na área de tecnologia e sociedade. E ele escreve e estuda o futuro da camada de tecnologia que vai ser inevitável acima do espaço urbano. Em seu livro, você fala sobre essa ideia de cidade de uma cidade muito inteligente. Como pode uma cidade ser inteligente para o ponto certo? Eu gosto dessa frame de inteligência porque isso muda a nossa atenção de como nós temos mais tecnologia para ser mais inteligentes para os objetivos e valores que nós estamos tentando de procurar. Como podemos ser mais justos? Como podemos ser mais democráticos? Como podemos ser mais inteligentes? E onde podemos ser mais inteligentes? E onde podemos ser mais inteligentes e como podemos ser mais inteligentes para acompá-los esses objetivos rather que ser mais inteligentes em um abstracto. Então, é realmente uma forma de centrar a tecnologia, de centrar a tecnologia, de colocar a broader política vision first e foremost em uma forma que eu gosto de pensar como tecnologicamente agnostic, onde nós não estamos predispostos a usar a tecnologia ou a never usando a tecnologia, mas para encontrar formas de pensar novos sobre onde a tecnologia pode ser útil e como podemos usar a appropriately em conjunto com outros tipos de política e social reformas. Em muitas vezes, o problema é não que o algoritmo tem algum tipo de tipo de breakdão, mas que o algoritmo é integrado de políticas e políticas onde os tipos de políticas e práticas que é obter e enhança são, de fato, de injustiça. E é realmente onde a lot da resistência tem sido. E eu acho que nós já vimos isso já ocorrendo na União dos Estados Unidos e em toronto. Então, em toronto, havia um significant movimento em organizar uma campanha chamada Locked Sidewalk para evitar a grande corporativa e a take-over que Sidewalk Labs, essa Google-affiliated companhia, que estava tentando fazer. E grupos across os Estados Unidos, como o Stop LAPD Spying Coalition, que realmente pushed back e protestou contra o uso de polícia e outros tipos de surveillance e algoritmos. As governos continuam a turn a esses algoritmos e as nós tornamos mais attuned a algoritmos e realmente mais attuned a jornalistas e ativistas uncovering esses instances e identificar os harm e acho que mais mais pessoas vão começar a ver onde esses sistemas são usados inappropriadamente e tentam resistir a implementação em formas que são inthoughtful e apenas exacerbando desigualdades. Uma pergunta é o que mudou na sua vida durante essas distâncias é realmente a isolamento é uma diferente de urban viver I no lugar mas eu casa na но de 10 de déc Pearce a diferente de Nova da Ne D was, you know, which was very interesting as someone who thinks about cities and the vibrancy of cities and the role of technology in that, where we shifted suddenly to an incredibly empty space where for the first few months there was almost no one on the street, there was very little social contact, but then also seeing as things started to open up these sort of bubbles of life and people taking joy, even in a socially distanced fashion, at being able to share some type of space such as in, you know, Washington Square Park on a Saturday morning with a band playing some music and people just so happy to be outside and to be in the presence of other people and that almost sounds cliche, but it was also a nice reminder of what urban living is and what cities are and why it's so important that technology not come in and erase or subdue all of those elements. Não é por acaso que tanta gente esteja preocupada com o futuro das cidades. A pandemia escancarou questões como desigualdade, mas além disso, a gente precisa repensar o modo que a gente vive no espaço urbano. Afinal de contas, a cidade é o lugar onde a gente vive, não é o estado, não é o país. Onde a gente toca o pé no chão é efetivamente o território da cidade. Por isso que questões como tecnologia, planejamento, infraestrutura, mercados são essenciais para a gente pensar o futuro da cidade e construir uma cidade que seja cada vez melhor para que a vida humana aconteça. No próximo ciclo, o que é que eu vejo? Investimento pesado em, claro, inovação, educação e esse processo de formação porque também tem uma chave que é cultural que precisamos investir também. Essas mudanças não vêm sem momentos e períodos de reflexão. E a gente investe muito nesses acenos e nesses novos sentidos e nessas novas relações e interações que vem da favela. Outra forma de desenvolvimento urbano, outra lógica de desenvolvimento habitacional que mira no bem viver e não necessariamente apenas no mercado imobiliário. As pessoas começam a investir mais nas suas casas, a investir mais nas suas cidades e a ter uma interação de longo prazo com a cidade. Como é que você estabelece uma relação de cuidado que vai para além do individual e se estabelece de uma forma quase que num ecossistema com a própria cidade. Na minha opinião, essa mudança de chave da relação entre sujeito, indivíduo e cidade é a guinada que a gente precisa dar no século XXI. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho